Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, fazendo esse vídeo iniciar, eu gostei de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês como eu comprei essa Yamaha XJ6 Eu sei que muitos de vocês, tem dúvida, muitos de vocês tem a curiosidade de saber, ah como que foi para comprar essa moto, que doideira, meu Deus Então hoje eu vou contar tudo muito detalhado, então se você curte esse tipo de vídeo, dá aquela moral, nós já estamos com quase 30 mil inscritos E só tenho que agradecer, agradecer de coração mesmo, sabe? Muito louca essa trajetória Vamos começar bem no comecinho mesmo, eu tinha uma 125, 125 cilindradas, uma Factor 125 Foi a moto onde eu aprendi, né? Realmente pilotar, aprendi a fazer os negócios E chegou uma época que eu comecei a viajar com aquela Factor 125, só que eu senti aquela falta de um motor, sabe? Chegava a subida, ficava meio apertadão, é aquele negócio, né? E aí eu precisava subir para uma moto melhor, mais cilindrada, para a viagem E eu tinha o sonho da XJ6, há muito tempo, muito tempo mesmo E aí eu tinha um medo, eu tinha muito medo de andar de moto, sabe? Eu tinha um medo, nossa, vocês não tem noção, velho Eu era muito ruim Muito ruim mesmo, sabe? Eu era um hernia de moto, velho Aí eu fui na concessionária, conheci umas motos Queria pegar uma Phaser 250, né? Que daí ficava um degrau legal Só que aí, o que que acontece? Quando eu cheguei na concessionária para pegar a Phaser 250 Eu acabei conhecendo a MT-03 Foi uma moto que eu gostei pra caramba Era o dobro de potência da Phaser Era uma moto leve Então era fácil de pegar o jeito dela Fácil de aprender, sabe? Então eu fui, acabei pegando a MT-03 Uma moto aí que eu fiquei uns 3 anos com ela Mais ou menos Eu não lembro bem certo Mas foi uma moto que... Eu vi que eu não tinha aprendido nada sobre pilotar Mas aí ainda tinha o sonho Tinha o sonho da XJ6 Eu queria uma moto essa aqui E aí... O tempo foi passando, passando Juntei mais um pouquinho de dinheiro Mas não fechava o valor da XJ ainda E aí eu acabei tendo a decisão De dar a MT-03 no negócio Um pouquinho de dinheiro E financiar o restante Pra pegar, finalmente A tão sonhada XJ6 A minha primeira 4 cilindros Que doideira, né, galera? Foi algo que... Na época eu fiquei muito doido Eu falo na época porque faz 2 anos atrás, tá? Já faz 2 anos que eu tô com essa XJ6 Então o tempo passa rápido demais, galera Vocês não tem noção O tempo passa muito rápido, galera E... Foi dessa forma que eu peguei Eu fui fazendo negociação Fui indo degrau por degrau Como tem que ser, né? Tem que ser assim, degrau por degrau Principalmente quem... Quem não tem muita grana, né? Que nem eu, assim Eu sempre vim... Sempre não Eu vim numa família pobre Numa família humilde E sempre tive que trabalhar muito Sempre tive que batalhar muito Porque... Meu, era um negócio impossível, sabe? Impossível demais Então, véi Olha o tiozão ali querendo meter pressão Rapaz, o tiozão anda, hein? Viu um outro gostoso pra andar, mano Vou entrar por aqui Uh, aí o Corvetão, mano Que coisa linda, véi Ó, outra Porsche ali já, ó Outra Porsche A primeira Porsche do dia, né? Porque... Eu moro em Londrina, no Paraná, galera E aqui tem umas naves Uns negócios doidos Porque eu fico de cara, mano Onde eu morava tinha Mas não era tão exagerado assim Aqui é exagerado pra caramba Aonde você vai Tem umas máquinas lindas E de milionário, véi Bagulho doido Mas continuando nosso assunto Basicamente É subir os degraus Eu sei que muitas vezes A gente não tem paciência pra esperar A gente não quer esperar Não quer Ai, o meu sonho tá sendo adiado Não quer entender Mas... Deus tem um propósito na vida de todo mundo, sabe? Eu acredito muito Eu tenho muita fé Eu tenho uma fé muito grande E eu acredito que esse foi um dos maiores motivos Se não o motivo principal Pra chegar Nessa XJ6 Sempre fui muito sonhador Sempre tive muita fé Sempre Acreditei no melhor Sempre acredito no melhor Batalho Faço as coisas acontecerem As vezes a gente não tá num dia bom Todo mundo tem dia ruim Independente da pessoa Sendo pessoa Tendo um cérebro Você tem dia ruim sim Não tem Não existe A pessoa dizer Ah, eu não tenho dia ruim Tem Todo mundo tem Mas passa, né? É passageiro E... O principal é acreditar E correr atrás do seu sonho Nossa A XJ6 tá com o escape modificado, galera Tá com o escapamento original Com o difusor aberto Você dá essa chamada nela Ela faz o... O pipoco, sabe? Não sei explicar Mas... Tá top, hein? E é isso, galera Acredita no seu sonho Vai atrás Porque... Não é impossível, tá? Não é nem um pouco impossível Será que tinha um radar aí? Eu não vi? Ah, aqui, ó Não é nem um pouco impossível Você realizar Fechou? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Se inscreve Deixa o like Que fortalece Deixa nos comentários Se você quer que eu traga Tipo, preço de parcela Como que... Mais detalhado, sabe? O negócio mais detalhado Ou se não Se você quiser me chamar No Instagram Eu vou deixar aí na tela Arroba Cristian Luiz YT Lá no Instagram Eu respondo todas as dúvidas de vocês, tá? Então tipo Ah, tenho dúvida Respondo tudo lá Né? Se você quiser algo mais detalhado Se você quer mesmo muito comprar uma moto dessa aqui Você quer saber tudo Eu passo lá, tá? Isso aí então Espero que vocês tenham gostado Valeu Até o próximo vídeo E... Fui com o ônibus passando sinal vermelho Meu Deus do céu Bora! Fui com o ônibus passando sinal vermelho